Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com Call of Duty Vanguard. A gente vai estar jogando pela primeira vez a versão do PC, rodando na RTX 3080 Ti, o Ryzen 9 5900X e 32 GB de memória principal. O jogo suporta a NVIDIA DLSS, então vai estar rodando o modo qualidade e também o NVIDIA Reflex para diminuir o input lag do mouse e do teclado. A gente vai dar uma olhada aqui para ver se faz alguma diferença. Eu vou estar rodando uma resolução um pouquinho maior que o 3440x1440, porque a placa de vídeo aguenta. E eu vou ver se eu vou fazer uma saga desse jogo lá na NIMO. Se eu achar maneiro, eu vou fazer. Coloca aí nos comentários se você quer ver uma saga do Call of Duty Vanguard. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É muito importante que você se inscreva aqui no canal para que a gente continue tendo ânimo para gerar conteúdo para o YouTube, porque o YouTube é muito difícil, então é muito importante que você se inscreva. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shopping, GBG Mall e tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando muito o canal. A Amazon já está com o esquenta da Black Friday pronto. Então, muita coisa em promoção lá. Link na descrição. E é isso aí. Falei pra caceta. Vamos lá para a campanha do Call of Duty Vanguard. A Alemanha nazista. A última facada no coração das trampas. A SOE recrutou mais seis. Sob meu comando. Por um motivo. Achar qualquer inteligência sobre o Projeto Fênix. O último suspiro do terceiro raiz. Uma coalizão de comandos aliados reunidos e mirando bem onde o inimigo estava mais vulnerável. Essa era pra ser a nossa primeira e única missão. Então, vamos lá. Hambúrguer. 1945. Olha só isso aqui. O mundo é maravilhoso. Quem quer salvar ele? Caraca, tá fechadaço. Não dá pra ver nada. Acham que a gente consegue? Se a gente dominar o trem, a gente tem chance. Bom. Só mostrar aqui pro pescista, né? Resolução. 3.768 por 1.577. Com tudo no máximo. Tudo no máximo. DLSS em qualidade. E o NVIDIA Reflexo ativado. O jogo tá rodando. 90 quadros travado ali. Pra que não influencie tanto na gravação. Então, vamos lá. Aperte o... Então, era aquele ali, cara. Aperte o botão do lado aqui do mouse. Caralho, o botão do lado do meu mouse, cara. Que ele tá mandando apotar. Nossa, mano. Nunca sei se o boneco em primeira pessoa, ele tá em pé ou sentado, né? Vamos lá. Segure para apontar. E F para espiar. Petrolina. Petrolina pegou o cara. Aperte o cobertura desse vagão. É, eu não quero que eles vejam a gente. Eles não vão ver nada se estiverem mortos. Pô, é o F? Puta que pariu. O E é a bomba, cara. Porra. O F pega as paradas e o E é a bomba. Nossa, mano. Vamos colocar essa porra depois, né? Separar, agachar. Caralho. O botão de baixo aqui pra matar o cara? Puta merda. Meu mouse tem dois botãozinhos aqui. Ele tá usando esses botões. Nunca usou essa porra em nenhum jogo. Pega um alemão. Eu aposto que a Petrova pega o outro. A Petrolina vai pegar o outro? Ela é boa. É boa. Grande Petrolina. Caralho, tá fechadaça a imagem, cara. Meu Deus. Acha outro jeito. Puta merda. Deixa uns pra gente, Nova. Tá se divertindo, maluco, né? É uma grande missão secreta. Parece que a gente vai fazer do jeito de vir. Vai pro outro, três. Você vai deixar demais. O que é isso? Caralho, nova mania dos games Cara, tava olhando pro outro lado Cara, esse maluco apareceu aqui do nada, cara Fica essa arma aqui Melhor que por aqui, né? Cara, tá muito fechado, cara Trancado Sem chance de gozar, vai por cima dessa vez Cuidado, tem caminhões Caralho, não dá pra ver nada por causa da chuva É, esse é um jeito de acabar com o caminhão Porra Difícil, né? Quem foi o inteligente que, porra, trocou esse botão Merda Merda Acordam Quantos alemães tem nessa porra de trem? Volte Volte pra cima Ali não tem cobertura Ele não faz que o top Porra Caralho Caralho Nossa, mano Tá frenético o game Vamo ver se não exploda uma granada agora É F Porra, era o cara Nossa, cara Os caras tudo igual Cheireiro maluco Alemanha É o NVIDIA Reflex, porra Que porra que ele tá fazendo? Tá tentando se matar Cuidado Que isso, cara? Asegurem alguns velhos Vai lá Novas Olha só aquela beleza de VN do caminhão Tá maneiro, tá maneiro, maneiro o game O cara rolando ali em cima, viu? Olha lá, caiu Ué, eu tenho que pular aqui Pô, eu nunca sei se você tá em pé ou sentado, cara Você é muito pequeno, maluco Caralho O vídeo é reflexo, mané Se não tivesse sido reflexo agora, filho Eu já tava morto nesse momento Porra, eu nunca sei quem são os caras Que são meus inimigos Pior performagem da história Porra, não morreu, cara Caralho, igual Black Manson Porra, cara Por que não aparece o teu nome aí, caralho O vídeo é reflexo, tava me fodendo Eu vejo os caras, o reflexo já atiro logo neles A gente tá chegando perto da locomotiva Mas é claro que tem Pô, os caras não morrem, cara Olha lá Esse é daqueles code que não mata, arcadezão Bota aí nos comentários, cara Não é possível Deve ser Pô, quantos tiros eu já acertei na cabeça desse cara? Torreta Olha o vídeo é reflexo e me fodendo Fogo, amigo Sair do torrenho Caralho 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 Caralho, o maluco deu ali uma cotovelada no vento e matou o cara Fica esse whale Que isso, cara? O cara tá desaparecendo ali, mané É reflex, porra É muito reflex Um cara se mexendo Caralho Isso, cara Porra, acertei na cabeça do cara O cara não morreu De novo Nossa, mano Pô, fui comemorando aí não que o NVIDIA Reflex eu te acerto daqui, filho da puta O que é isso, cara? O cara não tem bola No maquinista Abastece aí, maluco Cadê a petrolina, cara? Eu pensei que a gente fosse a petrolina Tem que correr Puda, soldado Nossa, mano Que game é esse, mano? Fácil demais Faço pra você, né? Puta merda Agora que a gente já levou bastante tiro Será que o oficial no comando pode dizer o que a gente tá fazendo aqui? A base de submarinos é o fim dali Chegando lá, a gente avança e assegura o objetivo Ele quer que a gente assegure o objetivo, mas não diz o que é O Kingsley tá enrolando com isso desde o início Não vamos procurar a agulha no palheiro de novo, né? Petrolina é braba, mané A gente não sabe bem Quer dizer que a aposta da SOE não sabe muito bem? Quer saber? Tô indo puxar os freios A gente só tem um nome Fênix Então a gente não tem ideia do que tá enfrentando Essa é a nossa missão Descobrir A SOE diz que os alemães estão carregando coisa grande da Alemanha Talvez documentos Os mais quentes de todos E a gente veio roubar Se isso é tão importante, por que não mandaram um exército? Mandaram Nós seis aqui Cara, a gente não é nem do mesmo exército A gente não é nem do mesmo continente Silêncio, pra trás A tubulagem tá meio... sei lá Por que escolheram a gente pra essa missão suicida? Juntaram seis especialistas pra pegar os alemães rápido e sair numa boa Com um exército é muito barulho, muito devagar Richard tá certo Eles vão estar distraídos A gente vai pegar esses papéis sem fazer falta Todo mundo entendeu o plano Eu atiro nazistas Eles morrem Isso é o meu filho Caralho, a chuva tá foda Ai, Petrolina é pica, mano Petrolina é assassina A vacina Petrolina é opção Eu vou pegar esses papéis antes que eles nos achem Eu vou pegar esses papéis antes que eles nos achem Vendo-se na base Eu te dou cobertura desse vagão Puxa de web, eu já vi essa porra, cara. Ih, aquele cachorro que mata com uma porrada só, do multiplayer. Não é? Caralho, é uma foda. O cara tanca tiro de fuzil, caralho. Matou mal, é uma mordida do cachorro. O cara vai direto pro inferno. Será que é pra atirar já? Eu não tenho tempo pra isso. É, mata lá um pacuco. Eles tão pedindo ajuda. Pelo deles. Caralho, igual o Mago David Jones. Que isso, cara? O maluco que jogou uma bomba aqui. É melhor jogar uma bomba aqui que jogar um cachorro. Cachorro que mata com uma só é foda. Eles podiam tacar cachorro, né? Eu não vim aqui pra ser atropelado por uma porra de um trem. Ai, caralho. Caralho, 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 caralho. Cachorro, cara. Isso foi uma mordida de cachorro. O maluco tá com a cabecinha ali, ó. Carrega aí, maluco. Antes que venha um cachorro aí pra te matar. Bora, cara. Que barulho é esse, cara? Alguém se inscreveu no meu canal? Cachorro, fodeu. Peguei já o frango. Pô, tá maneiro, cara. Tô jogando pra caralho. Se eu fosse ruim nesse game, eu não ia gostar. Mas eu sou bom no game. E o Nivida Reflex tá me ajudando também? Caralho, reflete isso do caralho, ó. Merda, não dá pra ver. Eu soube isso, cara. Caralho. Porra, cara. Caralho. Porra, essa arma aí, seu merda. Puta que o pariu. Caralho, o cachorro me pegou. Da onde veio o cachorro, cara? Todo mundo pra dentro. Vou pra dentro porra nenhuma. Você só dá ideia errada, cara. Mas tem essa arma aqui. Porra, mata cachorro, não mata. Pega essa porra. Não, só tem cinco tiros, cara. Pega tudo de novo. Não consigo matar os cachorros com essa arma. Porra, a arma não faz barulho, né, cara? Carrega, carrega essa merda, cara. Meu Deus do céu. Vai. Isso. Ajeitou aí? Subir aqui, que o cachorro não sobe, né? Tem que ficar bolando, tem que ficar com medo do cachorro, cara. Nada, pessoal. Olha o cachorro, o cachorro. Cara, o cachorro é o pior inimigo do game. Acho que o último inimigo do game é o cachorro. O cachorro do Hitler. Tem que vir aqui por cima pra tu ficar protegido dos cachorros, né? Caralho, tá bonito o jogo, né? Jackson, na porta! Cuidado, cara. Deve ter cachorro aí dentro, maluco. Deixa que eu vou que eu tenho o NVIDIA Reflex. A gente perdeu uma festa e tanto. Parece que eles saíram com pressa. Olha a marinheira. Eu não quero estragar o gameplay, mas eu tô com vontade de dar um tiro ali. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou estragar o gameplay. Maneiro, 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 maneiro. Eu vou inspecionar. E eu vou inspecionar. Fênix, a gente deve estar perto. Não por muito tempo. Os alemães estão levando a carga pra um submarino. Tá vendo eles carregando o baú? Eu aposto um Lamington que é o que a gente tá procurando. Então o que a gente tá esperando? Hora de partir pra cima. Agora sim! Pera. Não é pra fazer barulho. Arthur. Seja o que tiver nesses papéis, é o segredo mais bem guardado do terceiro raid. Eles estavam guardados aqui, nesse fim de mundo. E daí? Isso não faz sentido. É que nem deixar as joias da coroa na sala de estar. Sem quase ninguém vigiando. O exército alemão inteiro devia estar protegendo esse lugar. Não é só a gente que não tem ideia do que a Fênix se trata. Esse maluco tá parecendo aquele cara do WhatsApp, né? Bom dia, família. São os que estão guardando o segredo. É. Por isso que a gente trouxe as armas. Pra atirar neles. A gente acabou aqui. Daqui a pouco os documentos vão sumir da Alemanha. Vocês três, pela passarela. E podem fazer barulho. Isso vai dar tempo pra gente. O Eric, o Alicom, pro Submarino. E os outros, pro Submarino. Vamos. Petrolina. Tá bom, Gata, hein, Petrolina. É. O nosso boneco é mudo? Acelera, soldado. É, né? Não tem nem direito da opinião o nosso boneco. A gente dá cobertura da passarela. Achem uma saída desse lugar. Não acertem a gente. Olha que a gente sai sem vocês. O que é isso? Matar os dois? Vamos pegar aquela caixa. Caralho, nego pra caralho. Tem que avançar, né? Avança, senão continua vindo inimigo eterno, eu acho. Igual os antigos. Avança! Para caralho. Tem que ter um flex, porra. Pelo menos não é um campo minado dessa vez. Rápido! A gente vai perder os documentos! Porra, cara. Caralho, que eu faço o que, maluco? Que merda é essa, cara? Sorte que os caras não atiram cachorro. Avançando! O nosso tempo tá acabando. O subibarino tá quase saindo. Porra, cara, você não tinha carregado? Porra, cara, você não tinha carregado? Não deixa eles desaparecerem! Eles estão bloqueando o caminho! A gente tem que passar! O subibarino tá no próximo abrigo! A gente tá perto! Abrir, gente! Nosso pessoal tá na passarela! Tô vendo ele! Cuidado com a mira! Imbecil! Porra, cara, eu não sei quem é você! Você ainda me chama de imbecil? Cara, ele é vídeo reflexo! Porra, troca essa merda! Caralho, o maior submarinozão do Bolsonaro, mano! Bora, Malu! Sei que você não fala não, mas você é o protagonista, eu acho! Porra! Coelho e ricochete! Porra! Vai, cara! Torei uma bomba dentro do submarino! Vamos parar esse submarino! Vamos, cara! Vamos parar esse submarino, Malu! Pra trás, pra trás! Pega ele! Pô, os caras não morrem, cara! Pô, você não morreu ainda, cara? Me dá! Vocês estão bem? Só pode estar na sala de comando! Vamos abrir aquela escotilha! Fica perto! Bora, maluco! Bora, maluco! Mandando granada! RIP! A fazer de vir! Já era! Só não saiu sangue, né, cara? Os caras deixaram a câmera bem fechada, né? A gente pode ter essa sensação de... Ticastrofobia... Ticastrofobia... Arthur, o alarme parou! Não pode ser coisa boa! A gente tem que ir! Novak, me ajuda! Cuidado, que não é merda! Novak! Novak! Matou o Novak... Ih, fomos capturados! Rousa... Britúnculos... O português e o brasileiro... Vamos lá! É uma piada, eu acho! E também... Isso! Acaba com isso logo! Que gracinha! Você acha que é britânico? Eu sou de Cambridge, nascido e criado! Sou fúm... É uma péssima ideia! Frustrar a minha noite! As sonatas de Beethoven são requintadas... Com passagens que merecem toda a minha atenção! Já você... Beethoven, acho que é o cachorro! Que mata a gente! Esse negro também dá ordens em inglês? E vocês obedecem ele? Você sabe como é que é que é um bifilhante... Isso aqui fala alemão! Sotaque da Renânia! Você deve ser de Neustadt! Durante a ocupação, você viu soldados franceses parecidos comigo carregar armas nas suas ruas... Pegar as mulheres... É isso que eu ouço quando você fala alemão! Encantador! Vocês já apanharam antes! Tá ouvindo as bombas? Isso é mais uma surra! 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 E escolher de palavras é interessante! Eu já te falei! Acaba logo com isso! Sim! Isso é o que você quer! Se sacrificar agora... Pra ser... Um líder! Eu não tô aqui pra dar o que você quer! Bem pelo contrário! Porra, deu em mim? Caralho! Negão cheio de marra! Eu quero dar pra vocês! O que vocês... Olha o vídeo reflexo! Muito! Caralho! O cara não fez nada, mané! Acho que eu morri agora... Se livra! Vou ver o resto do caminho! Caralho! Tomou uma porradão, mané! Petrolina! Ah! Novaque! Jesus Cristo! Ih, matou mesmo! Elas morrem quando o comando erra! E como isso pode ser culpa do Arthur? A culpa é dele! E do Wade! Falou merda pra caralho! Idiota! Abandonou a equipe dele! Sobre o Wade você tem razão Se ele der as caras de novo Eu mesmo mato ele Ah sim, claro que a culpa é toda nossa e não dos alemães Esses homens com um ego maior que o cérebro Todos os servos tomaram uma surra hoje E isso devia me impressionar? Relaxa Ah, então a gente joga com a petrolina mesmo O Freisinger vai matar todo mundo Freisinger? O Nazi O que matou o Novak? É um velho amigo seu, né? A gente tem história Ah é? Que tipo de... Esqueci o Freisinger Ih, caralho O Águia vai tirar a gente dessa Que? Porque é seu amigo? Nem sempre foi Mas eu já vi ele na luta Homens morrem É a guerra Às vezes o único jeito de honrar um soldado caído é concluir a missão Mas tenta lembrar disso Com o sangue deles na sua roupa Se você pretende liberar Você tem que aprender o que é perder homens Ver eles morrer confiando em você Só tem um jeito de aprender essa missão E eu aprendi justamente O dia Caralho, eu não sei se ganha que eu 4 Temos até de manhã pra completar o objetivo E parece que os alemães já estão nos esperando Temos a chance de destruir a artilharia costeira E se não der certo A invasão amanhã vai por água abaixo Eu treinei vocês pra isso A marinha conta com a gente Peguem as casamatas Escondam os canhões E sinalizem pra marinha quando estiver tudo pronto Chegou a hora Caralho, tá muito bem feito assim as animações Caralho, pula logo maluco Caralho, pula logo Maneiro Caralho 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 Caralho, maneiro que tá, cara Caralho 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 não mata, atira na cabeça desse cara esse cara não morre, o caralho, cachorro é o pior inimigo, pior que o nazista o cachorro mata você com uma mordida, com a lambida o cachorro te mata mas eu achei maneiro, cara eu quero muito jogar o Call of Duty 2019, eu não consegui a chave dele, eu vou acabar comprando mas eu tô pensando em fazer uma série desse jogo aqui não a noite, lá na Nimo, né porque a noite a gente vai estar jogando o GTA San Andreas e acredito que vai demorar um tempo até a gente zerar, mas se der tempo, eu vou tentar fazer a tarde a campanha desse jogo aqui, e se quiserem eu vou colocar aqui também no Youtube, cara, foda-se, vou colocar o que eu quiser aqui no Youtube, e que se foda quem quiser ver, vê, quem não quiser problema agradeço aí mais uma vez a Activision por ter mandado a chave do jogo, o jogo tá rodando perfeitamente bem aqui é lógico que eu tenho um super computador mas tá rodando muito bem tem o DLSS, tem o Reflex e... bom, a princípio a campanha parece ser uma campanha bacana então é isso aí, pessoal me segue lá na Nimo dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links aí na descrição tudo que você comprar usando os links você vai estar ajudando o canal um grande abraço a todos é nóis, tamo junto até a próxima fui! tchau tchau e aí tchau Obrigado.